A laicidade do Estado, como nós estamos debatendo no seminário, ela não é rejeitar as religiões. Ao contrário, é estabelecer um ambiente neutro e livre para a liberdade religiosa, para que todas as pessoas professem a sua religião com liberdade. Todas as religiões têm algo de verdadeiro e por isso elas não se excluem fundamentalmente, mas convivem de forma pacífica e sincrética porque fazem uma espécie de visão religiosa do trabalho. O Estado tem que tomar posição pelo enfrentamento à intolerância religiosa, que infelizmente é cada vez maior. É por isso que discutir a diversidade religiosa é tão importante, porque está linkado com discutir a intolerância religiosa.